E aí, criançada, tudo bem com vocês? Boatos diziam que eu fui engolida por um bicho preguiça. Tudo bem que eles são bem malvados, mas eu consegui escapar daquelas garras cruéis. Estou aqui de volta! O que aconteceu de verdade, deixa eu ser sincera com vocês, não vou mentir. Eu não fui atacada por bichos preguiças, eu não tive contato com bichos preguiças. Esse vídeo, na verdade, é pra marcar esse começo do ano. Pra dizer que eu não desisti do canal, estou de volta com alguns planos pra esse ano, vai dar certo? Vou dar conta? Não sabemos, vamos descobrir ainda o decorrer. Afinal, já tá vindo a vacininha, vou levar uma picada na minha rabinha e logo volto pra sala de aula, tô muito empolgada. Então, eu sei que fisicamente, eu estarei muito mais cansada. Então, não sei se eu vou dar conta de fazer três vídeos por semana aqui pro canal, entre as outras coisas, outros projetos, né? Mas vou tentar. No ano passado, eu comento aqui com vocês que lá no finalzinho do ano, eu tive um problema na coluna. E aí, eu resolvi tirar alguns dias, né, pra descansar. Voltei e tal. E aí, eu notei também que eu estava precisando de um tempo de descanso. Assim que eu saí de férias também da escola. E aí, eu resolvi descansar minha cabeça, me desligar total, não me preocupar com prazo nenhum, inclusive pra vídeos, enfim. Eu precisava muito de um tempo de ócio mesmo. E aí, o que que eu fiz desse tempo pra cá? Eu tenho feito alguns shows pelo Brasil, mostrando toda a minha habilidade pro canto e pra dança. Mamãe! Tô tendo muitos filhos, netos, bisnetos, etc. Pra me mandarem dinheiro e eu tenho uma árvore genealógica gigante. Tenho desenhado capivaras e também a peladinha. Tenho lido muita coisa também. Hum, interessante. É muita abundância de informação. E assistido algumas séries. Ah, que série boa! Então é aquela coisa, me deu na telha, tô com vontade de fazer, vou lá e faço. Tô com vontade de descansar o dia inteiro e ficar na cama, tô fazendo isso. É o momento que eu tenho que baixar a bola mesmo e descansar. Senão eu não vou dar conta, né? Esse ano, afinal, ano passado foi um ano bem difícil. Foi um ano difícil pra todos e todas, né? Por conta do isolamento social, por conta das notícias no geral, né? E por conta das perdas, né? Vemos muitas perdas de pessoas que a gente ama, pessoas próximas, amigos, né? E aí, esse é o momento que eu tô tendo, tô tendo o privilégio, pelo menos, né? De descansar e relaxar a minha cabeça. Pra esse ano, fiz minha lista de metas, como outros anos, não tenho feito mais. Pra mim, isso de metas é uma bobagem. Pra mim, porque não funciona mais. Porque eu sei que eu vou acabar me cobrando muito, no final do ano eu não vou dar conta, enfim. Tenho em mente alguns desejos, coisas que eu gostaria de fazer, mas se eu não conseguir dar conta de tudo, tudo bem, sabe? Não vou ficar me cobrando muito. Então, esse ano, em relação à internet, eu quero voltar a atualizar o Instagram. Inclusive, dar uma passagem lá. Quero te dar mais fotos também esse ano. Quero desenhar mais, inclusive, tenho feito alguns cursos, tentado treinar um pouquinho todo dia. Voltar a tocar bateria ou guitarra, que eu gosto bastante, tô sentindo falta também. Manter também o canal aqui atualizado. Assim como o blog, vou tentar voltar. E o projeto do Fala Pro, mas não vou fazer nenhuma promessa pra vocês. Porque se eu faço promessas, eu digo o que eu vou realizar e tudo mais e... Tá vendo? Não posso fazer nada. E que você apagou as luzes e tá tudo as... vermelhas. Porque eu vou gravar um filme por... Tá invocando o Satã de novo, né? Tô. Ah não, essa é a língua dos anjos, né? E que mais? Quais os planos pra esse ano, Conrado? Preciso cortar a unha. E cortar as unhas. Também vou fazer isso esse ano. Muito legal. Então, acho que é isso. Na verdade, eu passei aqui pra mostrar que estou de volta. Não sou... Para de mostrar suas bo... Mano, não dá pra gravar com ele aqui. Acho que é isso por hora. Na verdade, esse vídeo aqui é pra marcar que estou de volta. Marcar esse começo de ano. E eu queria também perguntar pra vocês, né? Aproveitando esse ambiente de diálogo e tudo mais. Quais foram os seus vídeos favoritos do ano passado? Por que vocês estão me seguindo? O que foi que encantou vocês? E se vocês têm alguma sugestão de temas pros vídeos desse ano? Deixem aqui nos comentários. Bom, é isso. Beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.